O evento atraiu mais de 150 carros de diversos modelos, além de várias motocicletas expostas atendendo a diferentes gostos. Milton Zaror, motociclista com 48 anos de experiência, é apaixonado pelos veículos de duas rodas e vê todas as motocicletas como uma forma de recordar o passado. A lembrança de como eram as motos antigamente e aonde que chegou. Eu comecei a andar de moto em 76, nem moto era, era lambreta. Foi a primeira moto que eu tive. E eu já tive 19 motos. Eu já tive a maior moto do planeta, que foi a Amazona 1600, que era usada pela polícia militar. Isso era uma moto brasileira, fabricada no Brasil, que deixou de existir. Mas faz 48 anos que eu ando de moto, eu tenho 72 anos de idade e uma das paixões da minha vida chama-se motocicleta. Acho fantástico. É um sonho. Se eu pudesse, eu não saia daqui. E acaba morando aqui junto com as motos. O segundo encontro e passeio motociclístico de veículos clássicos e antigos foi promovido pela polícia militar. Nós tínhamos um foco inicial, que era sobre a campanha contra a violência contra a mulher, sobre o parâmetro que está sendo pedido agora. É uma conversa de homem para homem, com o título utilizado pela Secretaria de Ciência Pública. E daí acabou se fomentando a ideia de chamar o pessoal de motoclubes, veículos, condicionadores de veículos, para poder participar desse evento. E acabou tomando um corpo grande, como está o evento aqui, que está abrangendo toda a região sudoeste. Então, veículos e pessoas de toda a região estão aqui nesse momento. Atualmente, o Paraná conta com a Operação Mulher Segura, que tem como objetivo orientar mulheres sobre a importância de denunciar situações de agressão. Um evento como este busca, desta vez, promover a conversa com os homens. E nesse evento, que tem o foco, o grande público, que é o público masculino, nós tivemos uma das palestras, é justamente informar e trazer essa cultura para o homem. Mostrar o problema hoje da violência contra a mulher. E a intenção aqui era ter aliados, justamente pessoas que possam auxiliar na mudança do seu comportamento diário, que possam vir a proteger a mulher. Então, esse foi o nosso intuito e acreditamos que nós conseguimos trazer uma mensagem, ou iniciar esse trabalho árduo que nós teremos pela frente, para diminuir essas condições que a gente, como dito na palestra, queremos levar a zero o índice de violência à mulher. Lógico que é uma missão quase que impossível, mas o nosso objetivo vai ser esse.